e fala galera começando mais um vídeo aqui para o canal sem corte sem filtro hoje no quadro curiosidades curiosas do esporte hoje estaremos homenageando ao craque ao grande mito Diego Armando Aradona para os grandes fãs do futebol argentino e lógico mundial infelizmente ele veio a falecer essa semana então fique aqui a nossa homenagem e estaremos falando algumas curiosidades sobre Diego Armando Aradona esse grande astro do futebol argentino beleza vamos lá roda a vinheta então vamos lá pessoal começar a falar de Diego Armando Aradona ou Aradona como ele realmente era conhecido ou é conhecido né natural de Lanús começou na carreira do futebol muito cedo aos 9 anos já chamava muita atenção e seu primeiro clube foi o argentino juniors contratado na verdade lá se profissionalizou e ficou por lá com mais de 10 anos vamos lá pessoal em 76 o Maradona ele se profissionalizou no caso ele se ingressou para carreira do profissional pelo argentino juniors em 77 fez a sua primeira aparição pela seleção argentina vamos lá pessoal após a sua passagem pelo argentino juniors que ficou mais de 10 anos teve passar ainda pelo Boca Juniors equipes europeias como Barcelona, Nápoles e Sevilha e aí teve alguns problemas em extracampo jogou ainda pelo New News Old Boys e finalizou sua carreira no Boca Juniors participou participou de 4 copas do mundo sendo a de 86, 90, 94 e perdão 82 então 82, 86, 90 e 94 detalhe a copa de 86 é a copa que ficou para a história por causa do jogo das quartas de final contra a Inglaterra jogo esse que teve dois fatos na verdade extremamente importante o primeiro fato que muita gente conhece é da mão de Deus a mão de Deus onde Diego Armando Maradona foi subir para cabecear e num ato impulsivo empurra a mão junto com a bola sendo visto por muitos que era a mão e não foi dado a mão dele e foi dado o gol e após isso o segundo gol da Argentina ele dribla 5 atletas ingleses e o time ganha 2x1 inclusive nesse ano a Argentina foi campeão mundial como treinador pessoal ele entrou na seleção argentina em 2008 sendo que ele participou da copa de 2010 após sua eliminação ele foi mandado embora e outro detalhe que eu esqueci como jogador da seleção argentina ele fez 91 jogos e 34 gols por sua seleção Ah, outro detalhe importante que eu lembrei que vale a pena contar em muito né o Maradona o seu nome completo Diego Armando Maradona ele é homenageado pela equipe do Argentino Júnior que em 2003 batizou o seu estádio com o nome completo do atleta ao longo de sua carreira ele sempre se mostrava interessado em entrar nos quadrinhos da turma da Mônica o problema é que com o uso dos entorpecentes ele não conseguiu o resultado então obviamente o projeto foi negado pessoal Maradona ele participou de vários eventos publicitários dentre eles a propaganda do Guarda da Antártica onde é dada na propaganda a gente vai mostrar aqui na edição que aparece ele com a camisa da seleção brasileira é uma relação da seleção brasileira com o Guaraná Antártica Guaraná Antártica Seleção Brasileira O Guaraná Antártica Os maiores craques do mundo um dia já sonharam em jogar na nossa seleção Guaraná Antártica e Seleção Brasileira Além da campanha publicitária, ele também foi homenageado através de músicas e também fez alguns filmes, inclusive filmes com o nome dele. E pessoal, sem entrar nos detalhes das drogas, porque muita gente deve conhecer, eu não quero entrar nesse mérito, mas ele teve, obviamente, muitos problemas extra-campo por causa dos entorpecentes, ok? Em 2005, Diego Hernando Maradona programa no canal de TV Argentina, recebendo várias pessoas famosas, entre o Xuxa, Mike Tyson, Pelé também. E pessoal, para finalizar, existe uma religião maradona chamada maradoniana. Na verdade, existe uma igreja com seu nome. Existem adeptos na Espanha, na Argentina e em outro local. Ah, o México também. Existem vários fãs e adeptos à igreja maradoniana. Beleza, galera? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando sempre que não é fácil de fazer esse material. Foi bem bacana a ideia, lógico, de fazer a homenagem ao cara que foi polêmico, todo mundo sabe disso. Mas não dá para negar que foi muito importante para o seu país e, claro, mundialmente falando, pelo seu futebol. Ok? Beleza, galera? Então, muito obrigado. Não esqueçam sempre de curtir, compartilhar e, claro, se inscrever no canal. Me ajudem a crescer, por favor. Não é fácil realizar realmente esse tipo de produto, esse tipo de material. Eu e, lógico, a produção que é a minha esposa. Ok? Galera, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau.